Eles a querem referir Aqui é o posto que está vivo Epá, o posto que vai seguir É sabrinhas e carapaltos Tu és mesmo? Estou maluco Mas agora solta-lhe os aqui Eles agora vão abrir isto Eles agora vão abrir isto Vão pôr os peixes daqui É para elas ficarem aqui todas E depois nós podemos pegar Não, não vais pegar ela não Não, só para ver Vai fugir Vai fugir Para o quê? Não quero puxar isto Vai fugir Vai fugir Vai fugir Vai fugir E quando elas saírem Está tudo doido Vai haver aqui Quando elas saírem Vai fugir Já foram Já foram Porquê elas ainda não morreram? Já estou há muito tempo de fora d'água Aquilo ainda tem água E agora, vou soltá-los Olha agora Olha agora Olha agora Olha agora Olha agora Não há muito tempo de fora Não tem dois E aí, Raquel? Ui! Raquel, vai dar grande Vai grande Ah, manda um chilo Dá um chilo Dá um chilo Dá um chilo Dá um chilo Aí dá um chilo Aí 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 Vai não palir A melhor coisa que eu passei a água é de sardinha. Olha o grandalhão que parece um tubarão. O grandalhão não é tipo um tubarão.